Concurso PM Sergipe, governador diz que o edital vai ser publicado em setembro. Fica nesse vídeo até o final para saber de tudo. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superar as suas dificuldades com matemática e gabaritar nos concursos. Olha só, antes da gente começar, já senta o dedo no like, ative, inscreva-se no canal e ative os sininhos para ter conteúdos como esse e mais para você aprender a interpretar e resolver as questões e passar no concurso muito mais rápido. Então vamos lá. Concurso PM Sergipe, notícia que saiu, edital será publicado em setembro, diz governador. A fonte é a Folha Dirigida, que é Folha QConcursos, que publicou essa matéria e olha o que ele falou hoje, o governador. Hoje foi o momento de agradecer, também destacar as conquistas de pautas históricas, como promoção por tempo de serviço, periculosidade e agora o concurso público já anunciado, que o edital sai agora em setembro, disse o governador. Tem vídeo dele falando e tudo mais, então ele falou isso. O governador falou que o edital sai em setembro. E esse concurso da PM Sergipe, o último concurso foi em 2018, olha quanto tempo já se passou. Eu vou falar para vocês aqui algumas informações importantes. Tem uma lei federal do novo plano que diz que concurso para soldado das polícias militares deve ser nível superior. Mas a PM do Sergipe, esse da PM do Sergipe, vai ser de nível médio, de acordo com o PL lá da Assembleia Legislativa. E nesse vão ser 300 vagas para soldado, policial, militar, combatente, terceira classe. Vai ser apenas nível médio, então se você quer entrar aproveitando essa oportunidade, já já vai virar superior, hein? Salário após formar o 3.696, as idades entre 18 e 35 anos e a estatura também diminuiu lá na PM Sergipe. 1,60 se homem e 1,55 se mulher. Essas são as informações mais importantes. Também tem concurso PM, carteira de habilitação B, então assim, essas coisas todas. Então olha só, galera. Setembro. O dia que eu estou gravando hoje, 29 de agosto. Setembro é daqui a um, dois, três dias. Ele pode sair no dia 1º de setembro. Então, cara, não perde tempo. Já começa a sua preparação se você quer realmente passar no concurso, beleza? E se você está sofrendo com a matemática e o português, eu deixei aqui o link do meu curso dobradinha PM Sergipe de matemática e português com um mega desconto. Já clica aqui. Vai ser um prazer ter você com a gente, dando todo o suporte, com cronograma de estudos, tudo para você garantir a sua vaga. E quando eu te visitar aí no Sergipe, fazer minha escolta. Beleza? Então, irmão, não perde tempo. E eu também preparei um presente para você. Eu coloquei aqui na descrição, eu coloquei na descrição o link da correção da última prova da PM Sergipe. Então, não tem mistério. Nos comentários aqui tem o link para a promoção especial do meu curso, o mega desconto para você, matemática e português. E também, na descrição do vídeo, o link com o vídeo com a correção da última prova. Show de bola? Então é isso, família. Não perca tempo, começa a sua preparação, não deixa o edital sair, porque aí abre a porta desesperados e vamos juntos rumo à sua aprovação. Curtiu? Já deixa o teu like, inscreva-se no canal, ative as notificações que todo dia tem vídeo novo para você aprender. Forte abraço. Valeu! E aí E aí